Vamos caminhando. Isso aqui é para nossa amiga Roseli. Viu Roseli, você tem um nome de rua aqui, isso está importante, hein. Amiga Roseli tem uma prima também chamada Roseli. Nos garagem. Isso aí né, fazer o que? Legal né pessoal, muito legal você andar nesses lugares. Você volta ao passado. Olha aqui. Que legal né, sempre eles emendam esse negócio uma na outra. Eu acho que eles emendam uma casa na outra aí, que é como os italianos tem muito de reunir as famílias, morar junto, essas coisas assim. Eu acho que eles fazem isso, eu acho tá. Olha, olha esse pote de vaso, que legal. Nós estamos na época de primavera, é assim, eles pegam, colocam todas as flores, os vasos. Olha que legal, olha que legal. E aqui, o carro para, passa tirando fino. Espaço tirando fino. da hora, olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. o que ela faz então de fashion story não sei se ela não fez alguma coisa não sei que beleza né que legal que legal e e a a a Tchau. E vamos andando. E vamos conhecendo. Vamos entrar nessa esquina que nós entramos da outra vez? Então vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui para vocês conhecerem o lugarzinho aqui. Olha que legal. Pensa bem, esses carros aqui é só de quem mora aqui. Brinquedo de criança. Olha a casa. Que legal. Olha essa, cheia de flor nas escadas. Da hora, né? Olha. Que legal. Isso aqui deve ser de alguma pessoa. Lá das antigas, né? Uma recordação aí de foto aí. Muito legal, né? Vamos lá, pessoal. Já volto aí. Vamos lá, pessoal. Que legal. Deixa eu ver. A senhora a mano está igual a que se está. O corpo está grande, normalmente está pequeno. Exatamente. Está mesmo. Nas esculturas. Ok. Desculpa aí. Olha a paisagem desse daqui. Olha bem isso daqui, pessoal. Vou mudar o ângulo aqui, para vocês, para vocês verem melhor. Embaixo é o mar. Marzão. Maravilha. 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 ali ó deve ser pineto tá não tenho muita certeza não mas acho que é ali pineto estão vendo os barulhos do espaço que é um sossego daqueles né um sossego daqui a pouco é só e aí pessoal voltando aqui de novo aqui de novo nós estávamos ali ó tá você tem ideia mais um close aqui pra vocês olha a vista disso demais né muito só uma hora ali ó eu não sou cego eu nem saber de nada se não vai acabar ou não e já volta daqui a pouco o cheiro de história e aí Obrigado. E volta ao passado. Então, cadê os quadros? Vou mexer aqui. Vou mexer aqui. Vou mexer aqui. É, aqui acabou. Parece assim. Não duvida não que pode ser algum tipo de cadeia aqui. Não duvida não que pode ser algum tipo de cadeia. Não duvida não que pode ser algum tipo de cadeia. Não duvida não que pode ser algum tipo de cadeia. Não duvida não que pode ser algum tipo de cadeia. Vamos num parque aqui, pessoal. Olha a cena. Legal. E aí, pessoal. Vamos dar um rolê no cemitério? Então tá. Vamos lá. Olha bem. Esse cemitério aqui pelo jeito tá em mudanças. A Gislaine já tá querendo comprar um lugar pra ficar depois que morrer. Ah, dá pra dormir legal aí, hein? Confortável. Não dá pra dormir bem. Bem, vou dar uma saída aqui, pessoal. Só pra dar um close aqui pra vocês verem. Claro que tá tudo meio abandonado. Mas vocês podem ver que tá em construção. Olha o naipe disso. Isso aqui é um cemitério, tá? Não parece, né? Mas é. Olha bem isso daqui. Olha bem isso daqui. Olha bem isso daqui. Um cemitério básico, né? Vamos lá.